Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Deixa ela passar Não olha nem mexe Não olha nem mexe Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no facebook Onde ela chega? Rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico Arruma a buchiche E as invejosas xingando Barateira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance E quando chega no baile Ela é a danção Fica descontrolada A som do tambor De vestido colagio Ela desce até o chão Alelecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecle Girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, vai gerar o Chiamahawk Carro com água de fogo, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero Cada vez eu quero O whisky ou água de fogo, pra mim tanto faz Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Cada vez eu quero Celebrar, vamos celebrar Este vídeo, ano, representa o nosso carinho por você Sei que é pouco, diante de tanta dedicação e amizade que tem por todos nós Felicidades pra você, por esse dia tão especial que é o seu aniversário Parabéns, que possa ter muitos anos de vida abençoados e felizes E que estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados Que seu coração esteja sempre em festa Porque você é um ser de luz e especial para todos nós refugiados Felicidades pelo seu aniversário Comemore a maravilha de ser você Dê uma festa, é o seu aniversário Tire os seus sonhos de dentro do armário Repare como o tempo faz mágica Pense nos velhos tempos e vire uma página da vida Hoje é o seu dia Tome alegria, brinque à vontade O que vale é a felicidade E comemore sempre a maravilha de ser alguém tão especial como você Tenha um feliz aniversário Com todo o nosso carinho Felicidade, sucesso, saúde e muito amor Hoje e sempre Um abraço bem forte Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Uh oh Uh oh